Irmão, Deus traçou seus planos e não adianta tentar fugir É plano de Deus e quando Ele opera, ninguém pode impedir As lutas vão aumentando, até parece não ter solução Confias em Deus e verás sobre ti sua mãe É plano de Deus, é plano de Deus Prossiga alegre, pois Deus tem vitória, a fonte já venceu É plano de Deus, é plano de Deus Prossiga alegre, pois Deus tem vitória, a fonte já venceu Irmão, as lutas são tantas, mas não há razão para desanimar Deixe de lado esta angústia, enxugue o teu rosto e comece a cantar Não temas, Deus é contigo, te esforça, te ajuda e alegria te dá É plano de Deus, é plano de Deus Prossiga alegre, pois Deus tem vitória, a fonte já venceu É plano de Deus, é plano de Deus Prossiga alegre, a fonte já venceu Prossiga alegre, pois Deus tem vitória, a fonte já venceu Prossiga alegre, pois Deus tem vitória, a fonte já venceu